MÚSICA 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 Parece que sim, vem jogar Roblox Então bora lá Bom... Aqui 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 Bom, aqui 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 Bom gente Comenta aqui embaixo nos comentários Qual é a sua fruta favorita E a sua cor favorita Não é obrigatório Mas se vocês quiserem Podem estar me ajudando bastante E é isso E se vocês quiserem Se inscrever no canal Essas coisas Também vão estar me ajudando bastante Acho que é azul Azul Vermelho Amarelo Acertei Aqui 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 Aqui, 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 aqui. E quem não sabe qual é o jogo pra vocês jogarem, eu vou botar o link do jogo aqui na descrição abaixo. Tá bom? E é isso. Bom, é assim mesmo. Aqui, 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 aqui. Bom, gente, eu espero que vocês gostem do meu conteúdo de Roblox. Espero. Pois, tô começando o canal agora. Começando o canal agora, porque vocês sabem. Tô começando o canal agora e espero que vocês gostem. Pois, dá um pouquinho de trabalho pra editar, né? Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like. E se vocês não gostarem, deixa seu like também. Mas, não é obrigada por deixar seu like. E é isso. Eu já tô terminando o hobby. Já tô terminando o hobby. Não vê se o hobby é tão fácil. Que boas. Vou dar uma pintada aqui na minha cor. Ah, não. Não, 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 não. Peguei isso. Bem chiquezinha. Calma, eu quero botar aqui. Ui. 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 Ui, meu Deus. Não dá pra pular? Sério? Então, gente. Eu vou encerrar esse vídeo. Pois, eu não tô com muito armazenamento. Não tô com muito armazenamento. E é isso. Porque eu postei esse vídeo logo. Porque daqui a pouco não vai dar pra gravar. Então, é isso. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E beijos. E beijos. E beijos.